Gente, hoje eu tô aqui no Speed Draw e hoje eu vou fazer um desafio onde eu só posso pintar com apenas uma cor. Isso mesmo, gente. Eu posso usar vários tons dessa cor, mas tem que ser só ela. E a primeira cor da primeira partida vai ser verde, então bora lá! Gente, olha só o tema, é vaca. Minha nossa, eu acho que eu tive um pouco de azar nessa. Mas, tudo bem. Eu já vou começar a fazer o chão aqui, né, gente? Vou fazer um chão verde mesmo, só pra ficar um pouco menos pior. Gente, a vaca, coitada, ela vai ser uma vaca zumbi. Tá, agora eu acho que eu vou fazer um tom mais forte, assim, e daí as outras partes dela eu faço, tipo, as manchinhas, eu faço um negócio diferente. Gente, quero ver eu desenhar uma vaca. Gente do céu, eu acho que eu sou uma péssima desenhista, como vocês podem ver, mas vai dar tudo certo com a nossa vaquinha, né? Temos fé aqui que ela não vai ficar tão deformada assim. Tá, pera, eu acho que se eu botar aqui um pouquinho mais de pé aqui, fica ok. Ó, tá interessante, tá interessante. Tá, vamos fazer a cabeça aqui, assim. Gente do céu. Eu acho que a cabeça tá um pouco desproporcional, né? Acho que tem que ser menor. Nossa, essa vaca, ela vai ser muito zumbi, galera. Tá, agora eu quero fazer, tipo, as orelhinhas dela, tipo assim. A gente tá parecendo um cachorro. Eu não sei se a vaca não tem o chifrinho, não, não tem. Tá, eu vou fazer o olho com esse tom aqui. Gente, tá parecendo um panda. Tá parecendo tudo, resumidamente. Menos uma vaca. Tá, esse verde bem escuro aqui. Ok. Nossa, gente, tá difícil. Agora eu vou fazer aquela parte da boca dela. Gente, que coisa mais feia. Ok. Aqui, e daí eu faço uns detalhezinhos. Gente, socorro. Socorro, eu preciso de uma linha mais fininha. Gente, tá difícil aqui. Eu não acerto o negócio. Aqui. Ok, agora eu tinha que fazer um rabo aqui pra vaca. Vai ser assim mesmo. Não ficou do mesmo tom? Não ficou. Gente, eu nem sei se vaca tem rabo, mas eu acho que tem. Tá, agora eu não posso esquecer das listras, gente, que é muito importante. Ai, eu não tô conseguindo fazer o negócio. Tá, vamos fazer logo as listras? As listras não, né? Tipo, as manchinhas dela. Ok. Vou colocar bem aleatório aqui, assim. Gente. A vaquinha aqui não tá tão ruim, apesar de ela estar verde. Vamos ser sinceras. Ela tá horrível. Meu Deus, senhora. Gente, essa orelha, eu não sei se tá uma orelha muito de vaca. Eu acho que eu deveria ter feito um pouco menor. Mas o que mais que tem a vaca, gente? Eu acho que só isso. Eu não sei o que eu faço mais. Gente, eu vou colocar, tipo... Ah, mas não é verde. Pera. Assim, um negócio que parece... Sabe aquelas etiquetinhas, assim, que tem nas vacas, gente? Não sei se vocês já viram. Meu Deus, a minha vaca é verde. Vamos lá pra votação. Imagina se eu ganho com um desenho desse. Ok, vaca. A pessoa fez uma pessoa. Eu vou dar um, gente, porque não tá de acordo com o tema. O meu é verde. É verde, mas está no tema. Minha nossa senhora, gente. Ok, tá parecendo a uníquota dos backyard guns. Eu vou dar um, gente. Assim, não ficou muito vacosa, assim. Muito vacosa, muito vacosa. É bom, né? A minha, gente, é a humilhação. Gente do céu, a minha vaca é verde. Eu sinto que eu esqueci algum detalhe da vaca. Eu não sei, ela tá parecendo um porco. Será que o nariz da vaca era assim mesmo? Oh, gente, que bonitinha. Ah, eu podia ter feito um chifre. Ah, é assim que era a orelha, gente. É que a minha vaca era uma vaca mais realista. Olha só, essa aqui vai ganhar de mim de lavado, gente. Ok, tem gente que é pior. Eu não vou falar mal da minha vaquinha, porque existem piores e tá tudo bem. Meu Deus do céu. Gente, cadê a vaca? Eu não achei a vaca, gente. Eu sou bem avaliadora hoje. Eu não achei a vaca. E eu tô vendo, sei lá, um gato com uns negócios e o amarelo. Ó, essa aí me lembra mais um porco. Mas ok, eu vou dar duas. Porque tá melhor que os outros ainda, né? Gente do céu, essa pessoa fez a fazenda inteira. Tá, eu acho que dá pra enxergar uma vaca. Parece um panda. Não parece um panda, gente. Eu tô enxergando um panda. Ok, ok. E os vencedores são... Tão, 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 tã. Gente, foi a vaquinha bonita da Sarah. A Sarah arrasou. Em que posição será que eu fiquei? Eu fiquei em quinto lugar com 11 votos ainda. Nossa, gente, pra quem fez uma vaca verde, estou ok. Tá, a próxima cor agora vai ser rosa. Então vamos lá ver. Eu tomara que caia um tema fácil pra fazer uma coisa rosa. Vamos lá, galera. O tema aqui é pássaro. Eu acho que vai dar pra fazer uma coisa bonitinha. Aí eu queria fazer, tipo, uma coisa assim mais de perfil, sabe? Deixa eu tentar aqui, pera. Deixa eu fazer uma coisa, uma bolinha aqui. Vamos começar pela cabeça. Geralmente os artistas começam a desenhar uma coisa rosa assim. Eu queria fazer, tipo, um negócio assim. Gente, tá parecendo a uníqua. Falei tanto do desenho da outra pessoa e agora o meu tá parecendo a uníqua dos Backyardigans. Ok, calma. Vai dar tudo certo. Calma, passarinho tem orelha. Eu não me lembro se passarinho tem orelha, gente. Socorro. Eu vou pesquisar. Passarinho. Gente, eu esqueci. Passarinho não tem orelha, não. Eu tô ficando doida, gente. Ok, tá. Eu vou fazer aqui, tipo, as asas, ó. Que eu queria, tipo, que fosse uma coisa meio fechadinha assim. Mas eu não sei se vai ficar interessante. Oh, gente. Eu acho que vai ficar interessante sim. Ainda tá parecendo a uníqua dos Backyardigans. Mas tá tudo bem. Aí, aqui eu faço um outro tom de rosa, tipo, com a barriga. Gente, tá parecendo o Barney. Tá parecendo muito o Barney. Ai, meu Deus do céu. E agora? Pera, eu vou fazer o nariz, então. Eu faço, tipo, um negócio assim. Gente, que... Não, o que eu tô fazendo? Não, pera. Eu vou fazer o nariz aqui. Eu vou fazer o olho dessa mesma cor. Só que eu vou tentar fazer uma coisa mais kawai, ó. Ah, boa. Tive uma ideia. Vai ficar assim. Assim. Aí, eu vou fazer uns cílios. Porque o meu passarinho vai ter cílios, gente. Porque ele é vaidoso. E aqui eu vou fazer, tipo, uma bochechinha, ó. Kawai. Kawai. Agora eu vou fazer uns detalhes. Aqui na roupa. Na roupa não, né? Aqui como se fosse o pelo, ó, gente. Pelinho, pelinho, pelinho. E pelinho. Tá, como ele não tá aparecendo? Eu acho que dá pra gente botar um topete aqui, ó, gente, ó. Vou tentar fazer um topete. Tá aparecendo uma... Como é o nome daqueles passarinhos que fala? É papagaio, é cacatua? Eu acho que é isso, gente. Olha, eu fiz um topete. Que legal. Daria tempo de fazer um topete nas costas? Não sei. Meu Deus do céu. O que é isso, meu Deus? Olha, eu acho que temos um passarinho rosa. Isso aqui é um meio bordô, mas tá aqui no tom do rosa. Então eu vou considerar rosa, galera. Vamos abrir. Ah, gente. Esse aqui tá bonitinho. Apesar do bico dele ser um grande passarinho, é um tema fácil até. Que sorte, né? Imagina se fosse uma outra coisa e daí já não ia. Não, mas agora vendo tá meio estranho. Eu devia ter feito o bico um pouco mais bonito, né, gente? Mas ok. Eu gostei, assim. Tem uma hora que eu não gosto, tem hora que eu gosto. Mais ou menos. Esse aqui ficou parecendo um pato. Eu vou dar um, gente. Eu não gostei muito, não. Tá meio estranho. É, esse definitivamente não é um passarinho, galera. É uma arte abstrata, assim. Mas não é um passarinho. Só se for um passarinho abstrato. Ah, que bonitinho, gente. Vou dar três. Achei muito pitiquinho. Era assim que eu tinha na minha cabeça, mas eu não consegui fazer. Porque eu não sei. Mas é... Ah, que pitiquinho, gente. Tá, temos uma minhoca aqui no meio. Ah, minhoca pra servir de alimento pro passarinho, gente. Ela faz todo sentido. Gente. Ah, eu acho que era pra ser tipo uma casinha. Sabe? Aquelas casinhas de passarinho. Ah, gente. Vou dar três porque eu achei fofo. Vai. Cheio de coração. Muito fofo. E os vencedores são... Eu fiquei em terceiro. Gente, eu fiquei em terceiro. Não acredito. Eu não acredito que eu fiquei em terceiro ainda. Gente, vamos pra mais uma partida. Porque agora vamos fazer azul. Tomara que seja uma coisa fácil, hein. Ok, gente. O tema é fruta. Nossa, se agora eu fosse rosa, dava pra fazer tanta coisa. Mas eu vou fazer blueberry. Mas eu vou pesquisar aqui blueberry no meu celular de inspiração. Porque eu não me lembro como era uma blueberry. Ai, gente. Blueberry é uma fruta tão... Tão simples. Ela é só uma bolinha. Tá, eu vou tentar fazer ela assim, de um jeito que ela pareça mais bonita. Fazer uma blueberry kawaii. Vou fazer duas blueberries aqui. Vou fazer uma blueberry maior. Vou fazer uma blueberry aqui. Tipo, blueberry é fruta? Eu acho que é fruta. Tá, vou fazer umas três. Eu vi que, tipo, ela tem um buraquinho aqui na entrada. Como se fosse, sei lá, gente. Não sei explicar. Ela é quase uma uva. Vocês já comeram blueberry? Eu já provei uma vez, pessoal. Não gostei muito, não. Tá. Eu não sei se é mirtilo que eu tô desenhando. Tem mirtilo também, gente. Eu não sei se eu tô desenhando um blueberry ou mirtilo. Essas horas, essa altura do campeonato. Eu precisaria desenhar as flores atrás. Mas, como não tem, eu vou fazer, tipo, uma folha. Tipo, assim, ó. Eu acho que vai ser legal aqui e aqui. Gente, eu achei bonitinho aqui até esse desenho. Eu não tava com tantas expectativas. Vamos lá. Agora eu volto pro tom do azul. Pra fazer, tipo, o detalhe que é uma flor. Nossa, deixa eu fazer mais um pincel mais fino aqui. Aqui. E daí vem daqui. Eita, socorro. Que boa. Aí eu faço uns negocinhos aqui da folha. Uns negocinhos aqui da folha. Muito de boa. Muito tranquilo. Porque temos tempo ainda, galera. Fazer desse aqui também. Eita, meu Deus. Passei ali. Poderia pegar a borracha e apagar simplesmente? Poderia. Mas eu tenho um pouco de toque, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu errei. Socorro. Meu Deus, gente. Eu estou com medo. Agora já não temos tanto tempo. Não. Aqui. Rapidinho. Ok. Ai, 20 segundos, pessoal. 20 segundos. Mas vai dar tempo aqui de eu terminar de boa. E aqui, eu queria fazer um outro negocinho aqui, ó. No meio. Porque daí parece bem o negócio da blueberry. Ou mirtilo. Como vocês quiserem chamar. Oh, gente. Eu achei interessante, vai. Eu gostei. Se o pessoal vai entender, eu já não sei. Porque, né? É um pouco complicado. Ok. Isso é um tomate. Gostei do tomate. Não, eu vou dar três. Porque ele é um tomate ok. Não é o tomate. Mas é um tomate. Gostei, gostei. Uma maçã e uma banana. Ah, eu vou dar quatro porque eu achei bonita essa maçã, gente. Eu achei ela bem feitinha. Uma laranja feliz. Ok. Eu vou dar dois porque esse parece que foi feito muito perfeito, gente. Teve bastante tempo. E só fez ali o círculo. Colocou ela com mascarinha. Não. Não. Não, 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 não. O que é isso, gente? Eu não sei se é melão. Ok. Eu acho que eu vou dar um dois. Porque eu não identifiquei muito bem o que é. Gente. Confuso. Parece melancia também. As minhas blueberries. Será que o pessoal vai reconhecer, gente? Será que eu vou ganhar alguma nota com isso? Boa pergunta. E os vencedores são? Eu que não. Porque eu acho que ninguém vai saber o que é blueberry. Eu fiquei em segundo dessa vez. Gente. Meu Deus. Eu não acredito. Deu certo, hein? O nosso desafio deu muito certo. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. Ou se mostrar como o de panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.